Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, vamos falar aqui mais uma vez desse vídeo do fim do casamento aí, da separação de José Loreto e também da Débora Nascimento após traição segundo informações do site TV Foco. E essas informações também dizem que foi com uma atriz casada de O Sétimo Guardião e nessa história toda, quem aqui também entrou nisso, né, nesse rolo todo, foi Marina Rui Barbosa e ela aqui nesse vídeo esclarece sobre tudo isso. Então vocês vão conferir em detalhes toda essa história. Então se inscreve no canal, antes de mais nada, sempre falo para vocês que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever. Então não se esquece dessa vez e deixa o seu like. Todos nós sabemos que o início do namoro deles foi lá nos bastidores da novela Avenida Brasil, né. Isso fazem muitos, mas muitos anos mesmo. Segundo informações do jornal Extra, ele teria se envolvido com uma atriz casada e que faria parte da rede Globo de televisão. Segundo a mesma fonte, Débora Nascimento pegou essa traição e acabou expulsando o José Loreto de casa. E agora falando da atriz Marina Rui Barbosa, ela acabou sendo apontada como a pivô da separação do casal e ela resolveu se manifestar. Atualmente eu e o José Loreto estamos fazendo um par romântico na novela e por isso podem fazer especulações. Nós nos tornamos muito amigos por quem eu tenho muito carinho, o que me deixa ainda mais triste em relação a isso tudo. Marina Rui Barbosa, inclusive, fez um comentário na publicação do Colunista, apontada por fofoqueiros da internet que devem assistir muito a televisão e pelo visto a novela. Eu amo meu marido e sou muito feliz no meu casamento e nunca teria nada com José Loreto, além de uma parceria profissional. Completamente infundado tudo isso. Vai lembrar galera que a atriz é casada com o Xandinho Negrão e eles dois estão sempre trocando declarações de amor muito apaixonados aí nas redes sociais. Outra questão levantada aí é que o casal que se separou agora faria aí um casamento perfeito, que eles teriam um casamento perfeito, eles teriam um marido perfeito e nessa parte eu vou dar aqui a minha opinião da mesma forma como fiz no outro vídeo. Galera, é o seguinte, tudo que vemos em rede social é tão bonito, é tão lindo, mas quantos casais vocês conhecem aí no Facebook, por exemplo, que estão botando fotos ali apaixonados, sorrindo e na vida real estão brigando mais que nem cão e gato, né? Então assim, não é bem isso, as aparências enganam muito, até porque o relacionamento dia a dia, mês a mês, ano a ano, tem uma série de fatores bons e outros fatores ruins. Então de perfeito não tem como ser, né? Exceções à parte, se é que de fato ela existe, né? Eu acredito mais isso, encontro de fadas, novelas, filmes, principalmente na sessão da tarde, mas na vida real não é bem assim que acontece. Você poderia também opinar aqui como é que tá seu casamento, seu namoro, realmente é tudo as mil maravilhas ou tem problemas? Comenta aí, sim, não, disseca esse assunto. Então o fato é esse, galera, embora eles pudessem ter uma vida boa, um casamento legal, algumas coisas podem ter acontecido e muitas delas não serão esclarecidas por eles. Claro, eles terão um momento de privacidade e outras poderão aí relatar para nós que assim que soubermos mais detalhes, colocamos inclusive aqui no canal. Mas eu acredito que eles vão voltar a um casamento já de um tempinho, né? Eles têm uma filha aí de poucos meses e eu acredito que nove anos juntos não serão jogados dessa forma. Eu acho sim que eles vão voltar, vão passar por essa crise aí, essa turbulência, mas eu penso isso. Eu acho que há muita coisa envolvida e fica aqui a nossa torcida para que o melhor aconteça para eles. Ou que voltem, ou que terminem, que eles sejam felizes da melhor maneira deles. E vocês, o que acham, hein? Comentem aqui, vocês compartilham da minha opinião, deixem seu like pro vídeo, se inscrevam no canal. Notícias do BBB 2019, famosos, aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.